Olá amigos e amigas Tolkien Talkers, quem fala com vocês é Felipe novamente e hoje é dia de resenha aqui no canal. Vamos conferir juntos a edição de bolso e de luxo do Hobbit e do Senhor dos Anéis pela HMH. Portanto, já dê um like aqui no vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito e ative notificações para não perder nenhuma novidade aqui do Tolkien Talk. Beleza? Vem comigo! Solta a vinheta! Beleza? Vem comigo! Quando se abre ou se para em frente à sua estante e se vê em meio a todas aquelas edições impressas a papel clássico, essa linda box, que apesar de não ser uma box propriamente dita, mas sim uma base para os livros que ela carrega, revestida em couro e com essas lindas inscrições em alto relevo do brasão de Tolkien e seu nome em estampa dourada. Você sabe que tem em sua estante algo único e de ótima qualidade e isso é visto em todos os detalhes desses livros como nós veremos adiante. Pesando aproximadamente 1.1 kg, essa edição foi publicada em 2014 pela Houghton Muffling Hardcore nos Estados Unidos. Todos os livros, inclusive a base ou box, como chamaremos daqui em diante, tem seu revestimento em couro sintético. Cada livro com uma cor diferente e pelo tamanho já se imagina? Todos são extremamente confortáveis à mão e bem flexíveis, apesar que são meio chatinhos de tirar do box quando estão todos juntos. A confecção é similar no box, que também é revestida em couro e tem lindas inscrições em alto relevo e douradas e passa uma impressão de ser bem resistente ao toque. Partindo para os livros, vamos começar com O Hobbit. Vemos essa coloração belíssima em vinho, com o título, o brasão e o nome de Tolkien em alto relevo tanto na fronte quanto na lambada, onde há também o ícone da HMH. Esse mesmo padrão vale para todos os outros livros. Abrindo-o, damos de cara direto com o mapa de Thró, bem colorido e por conta do tamanho reduzido do livro, está em ótima definição e muito confortável aos olhos. Assim como o mapa da jornada de Bilbo ao final do livro. Na página seguinte, damos de cara com uma segunda capa, a clássica com o título do livro e o famoso desenho do dragão Smaugt Tolkien. Daqui em diante, o livro corre da maneira que todos conhecem, com a lista de ilustrações, índice e a história em seu miúdo. Por ser uma versão de bolso, é de se esperar que a fonte tenha um tamanho reduzido, mas ainda não se torna incômoda aos olhos do leitor, já que o tamanho da história do Hobbit é relativamente pequeno. As ilustrações dentro do livro têm a mesma impressão visual dos mapas, que são de ótima definição e muito confortável aos olhos. Aos que conhecem bem o livro, entretanto, vão notar a ausência de ilustrações nessa versão. Ela não contém as ilustrações originais que são coloridas, como a imagem da Vila dos Hobbits ou de Valfenda. Não consigo entender o porquê de tal decisão pela HMH, sendo que o papel é bom e imprimir colorido não seria um problema aqui. Apesar do tamanho pequeno, o papel usado no livro é similar ao utilizado na versão padrão, com capas desenhadas por Tolkien, da Martins Fontes, do Senhor dos Anéis, com uma aparente gramatura menor apenas. É um papel de ótima qualidade para uma edição de bolso. Um fato interessante é que ao final do último capítulo há o primeiro capítulo de O Senhor dos Anéis, uma festa muito esperada. A HMH pode ter optado isso para motivar a transição direta para o enorme livro que vem a seguir, já dando um gostinho do que vem a seguir. Indo para O Senhor dos Anéis, vamos abordá-los juntos, já que são um único livro em sua essência. As três partes do conto têm suas cores distintas e são rústicas, que remetem a um ambiente mais aconchegante e medieval e são adequados para livros da Terra-média. Não me recordo de outras edições que utilizaram cores tão diferentes e ao mesmo tempo tão bonitas nos livros como esta. É de fato uma edição muito charmosa. O miolo do livro é o que se espera do Senhor dos Anéis quando já o conhece. E os mapas, apesar de ótima definição por conta do tamanho, ficaram cheios pela alta quantidade de informação textual que eles já contêm. O papel é de ótima qualidade, a mesma do Hobbit que acabamos de visualizar. Mas não podemos nos esquecer que O Senhor dos Anéis é uma história enorme e, portanto, o sacrifício na fonte foi feito para manter o tamanho dos livros o mais compacto e de bolso possível. Para pessoas que, assim como eu, não apreciam uma fonte menor, mesmo que em prol de compactar o livro, essa edição do Senhor dos Anéis pode ser um desafio e bastante incômoda à leitura. Temos de convir, entretanto, que o propósito dessa edição é exatamente ser uma versão de bolso dos quatro livros. Portanto, podemos julgar que ela atendeu ao seu propósito. Pessoalmente, eu não me importaria se a HMH utilizasse uma fonte similar à do Hobbit. Mesmo que os livros ficassem um pouco mais gordinhos, eles só seriam ainda mais charmosos do que já são, na minha opinião. O Retorno do Rei contém os apêndices e sabemos da quantidade de tabelas e o calendário que eles contêm. E nesse ponto, mais uma vez, essa edição brilha ao nos entregar uma versão belíssima das árvores e do calendário do condado, que por estarem mais compactos, recebe maior definição na imagem final. O mesmo vale para o desenho do portão de Moria na Sociedade do Anel. É lindo ver esse conteúdo tão compacto e tão pequeno em sua mão. Por ser uma edição americana, ela basicamente precisa ser importada. Alguns sites ainda contêm ela disponível no Brasil, como a Amazon Brasil, a uma média de R$ 120 a R$ 140. Lembre-se de usar o Token Talk para colaborar com o canal, hein, pessoal? Ela também pode ser encontrada por outros meios, como o Mercado Livre e outras grandes lojas, mas a maioria delas não tem o box disponível para a pronta entrega e está com um valor muito alto para importação, chegando na casa dos R$ 250. Mas, para um colecionador, é uma gema essencial para a sua coleção. Pessoal, por hoje, então, é isso. Espero que tenham gostado. Deem seu like aqui se ainda não deu. Deixe seu comentário, seu feedback. Que outros itens de coleção você tem em sua estante ou que gostaria de ver aqui no canal. Beleza, então? Aguardo vocês, conto com vocês aqui no comentário para debatermos sobre isso. E por hoje é só, pessoal. Um grande abraço. É sempre um prazer estar com todos vocês na marinha. E por hoje é só, pessoal.